E o programa Criança Feliz de valorização da primeira infância, que vem ganhando reconhecimento internacional, divulgou a lista de novos municípios que já podem fazer parte do programa. Vamos falar ao vivo então com o Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Renata, bom dia. Vários municípios já aderiram ao programa do governo federal de atenção à primeira infância, o Criança Feliz. Em dezembro, mais de 166 cidades concluíram o processo de inclusão. Essa é uma ação voltada para as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. A assistência começa antes mesmo de a criança nascer, com atenção à gestante e pode se estender até os seis anos de vida dos pequenos. O programa também facilita o acesso às políticas públicas. E aí a gente fala de cultura, educação, justiça, saúde e direitos humanos. A ação se desenvolve por meio de visitas domiciliares. Podem participar os municípios que tenham o Centro de Assistência Social cadastrado e que tenham pelo menos 140 pessoas do público prioritário. A meta do governo é atingir 3 milhões de crianças. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.